Quero o seu amor agora Não há saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Pare entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores sem vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei do perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor Do nosso amor Quero flores sem vida Seu sorriso a mim iluminar As lágrimas de despedida Não estarei do perto Não estarei do perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas no jardim do amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida Eu quero viver a vida